Rodas de conversa, brincadeiras aquáticas e diversão fazem parte da rotina dessa garotada que é atendida pelo Centro Social Pai Eterno. Diariamente, essas crianças ficam no contraturno escolar, possibilitando que pratiquem atividades de inclusão social desenvolvidas na entidade. Nossa missão, a gente pauta ela por uma frase simples e direta do nosso objetivo, que é transformando vidas e cuidando com amor. Então, na nossa acolhida, no nosso trabalho que a gente oferece para nossos assistidos, tem essa missão de transformar a vida para melhor e cuidar dessa vida com amor. Além do ensino pedagógico, as educadoras da instituição discutem temas importantes da atualidade, como a fome, ensinando aos pequenos a importância do acesso à alimentação e sobre o ato fraterno de doar e receber alimentos. O nosso Brasil, o mundo inteiro, tem que ser trabalhado esse lema, esse tema, porque fome, ele trabalha junto com as obras sociais. Nós, aqui no Centro Social Pai Eterno, nós temos esse trabalho de matar a fome das crianças e das famílias também. Segundo a coordenadora, a missão da instituição é oferecer às famílias uma base de apoio para um bom desenvolvimento socioeducativo aos filhos. São famílias que nos procuram que têm uma dificuldade financeira bem grande. Então, tem crianças que a principal alimentação delas é aqui nos nossos centros. Então, aqui nos centros, ela recebe duas refeições no horário que ela frequenta. Então, nós fornecemos todos os dias para mais de 300 crianças quatro refeições diárias que a gente busca trazer para essa criança uma alimentação equilibrada e saudável, com todas as proteínas e vitaminas que a criança precisa para ter um bom desenvolvimento físico e psíquico. Existente desde 2004, as obras sociais redentoristas sempre acolhem as famílias carentes da região de Trindade, distribuindo alimentos e também trazendo as crianças no contraturno da escola para receberem educação social. Além disso, todas as atividades oferecidas abrangem todos os públicos, desde os dois anos até os 80 anos de idade. Para muitas crianças, esse espaço é o único ambiente onde elas conseguem realizar uma alimentação adequada. E a IACMA ficou grata em fazer parte dessa obra social e assistir de perto a evolução de cada uma delas. A maioria das nossas crianças tem aquela necessidade, aquela falta do alimento na sua casa. E aí eles vêm para o CESP procurando essa alimentação, porque a gente recebe dois lanches para eles, um da entrada e um da tarde, e sempre o último lanche é o horário que eles têm aquela refeição, que é uma janta ou um almoço. Se reunidas, são mais de 300 crianças atendidas diariamente. Fora as outras 200 pessoas da família ou comunidades do entorno, que encontram no centro social uma ajuda de irmandade. Eles vão aprender a respeitar os pais, a família, e aí eles levam para casa o que a gente passa para eles aqui. E vem uma resposta muito positiva.